Na sua palestra você colocou três palavras que você considera essenciais. Simplificação, sistematização e execução. Aonde o Brasil está errando nessas três? Em quase tudo. O Brasil é um dos países mais complicados do mundo. A simples descrição por um brasileiro de certas coisas que existem aqui, como é que elas funcionam no Brasil, seja para você trazer uma pessoa de fora para trabalhar aqui, seja para você fazer uma transação imobiliária, seja para você contratar, demitir e manter pessoas, seja para você legislar sobre algum assunto, seja para você ver como são os processos dos quais o país depende. O Brasil é um país extremamente complicado. Complicado quer dizer, basicamente, que a gente até sabe o que é que tinha que ser feito, mas não é feito. A gente acaba sem fazer o que tem que ser feito e, no fim, o sem fazer o que tem que ser feito acaba levando para a gente ficar em dúvida sobre o que é que tem que ser feito e as pessoas começarem a empilhar gambiarras em cima de gambiarras, como se fosse a solução para aquela complicação. Então, o sistema brasileiro inteiro, ele fica sendo sustentado em cima de gambiarras, como medidas provisórias para uma coisa que tem outras coisas dentro. E depois você não sabe exatamente o que está sendo discutido ali. Esse é o primeiro problema. O problema da sistematização é outro problema gigantesco, porque, em múltiplas facetas das regras sobre como é que o país deveria funcionar, são tratadas por muitos e muitos e muitos encarregados que acabam criando conflitos estruturais. Então, se você tem, para citar um exemplo, a legislação comercial que diz que você vai poder criar empresas de responsabilidade limitada, a responsabilidade limitada não vale para a legislação trabalhista, não vale para a legislação ambiental, não vale para a legislação do consumidor. Então, essa falta de capacidade de botar foco em uma coisa, isso aqui é definido simples assim e é sistematizado também simples assim para poder ser executado também simples assim. Essa dificuldade da gente, de mais de uma forma, simplificar efetivamente as coisas, ela vem da nossa incapacidade de tratar a complexidade dos problemas, por mais incrível que pareça. Ao invés de a gente pegar o problema e dizer, ok, é complexo, vamos tentar criar um arcabouço, um conjunto de regras simples para esse problema complexo, e esse processo de criar regras simples, ele é um processo muito difícil de fazer, a gente joga o processo fora e diz, não, vamos fazer uma gambiarra aqui e vamos fazer de conta que funciona. Aí está o miolo da problemática brasileira que vem se empilhando há décadas, talvez há séculos. Nós temos uma das constituições mais extensas do mundo, por exemplo. A quantidade de legislação que você tem em cada município brasileiro é uma coisa tão incoerente que, muito provavelmente, todos os contribuintes estão fora da lei, a qualquer tempo. Então, é impossível você promover transparência num sistema que tem esse grau de complicação, e não é esse grau de complexidade, veja bem. Nesse cenário, vou trazer um pouco para a TI e para a TIC, a internet das coisas está virando um mantra. Todo mundo fala, todo mundo tem uma expectativa, o próprio governo, com iniciativas de vários lugares, aqui mesmo a gente viu, você tem o BNDES, você tem o Minicom, você tem o MCTI. A internet das coisas vai ser tudo isso que as pessoas estão esperando? Vai, eu acho que vai ser muito mais do que isso. Vai afetar de comportamento pessoal, a mobilidade, a gestão de estruturas urbanas, fabris, de moradia, agricultura, medicina, saúde, o que você quiser. Literalmente o que você quiser. E o Brasil fica como? O Brasil está atrasado? O Brasil está errando a mão? Para a gente saber quão atrasado o Brasil, semana passada a Inglaterra publicou as regras para o uso de espectro, para coisas se comunicarem à distância. Liberou já para uso efetivo, uso efetivo comercial. No Brasil a gente não começou nem a discutir a coisa ainda. Então, põe uma década no meio dessa coisa, até porque nós não temos espectro para liberar, como você vê e sabe. A gente não conseguiu resolver o problema da transição analógica digital da televisão, não tem espectro em lugar nenhum para ninguém fazer nada com ele. Por outro lado, se a gente olhar para coisas como o chip no carro, o chip do boi, como a gente se acostumar a chamar, essas aspas coisas são parte da internet das coisas, mas de uma forma desarticulada. Há vários anos atrás eu participei de um evento aqui em Brasília, onde a gente discutiu a necessidade de o Brasil ter uma política nacional para a internet das coisas. E se envolveria, por exemplo, a gente ter uma participação direta nos comitês globais que hoje estão definindo quais vão ser os protocolos, quais vão ser as arquiteturas, quais vão ser os layers de aplicação, o que a gente vai fazer, se a gente vai ou não vai regular determinados usos ou não. Nós não fizemos, para não dizer nada sobre isso, nós não fizemos quase nada sobre isso. Então, o que acontece quando você deixa de participar de um ambiente regulatório de protocolos, por exemplo? Quem participa de ambientes regulatórios, como os ambientes de regulação de protocolos, não são, ao contrário do que se pensa no Brasil, um bando de acadêmicos que têm o coração envolvido com a cabeça do protocolo, o que vai no conteúdo, ou seja lá onde for. São empresas, são empresas que têm interesse direto, porque fizeram as suas plataformas, têm seus drivers e têm suas próprias ideias de como aquele, aspas, negócio deveria funcionar. E a gente, por múltiplas razões, não participa da fase de criação desses novos ambientes de negócio, como foi o ambiente de internet e como agora o ambiente de internet das coisas. O resultado disso é que o Brasil vai ser um grande usuário de internet das coisas. Todo mundo vai ser. Relógios e óculos e sensores no seu corpo, na sua roupa, nas lojas, nas malas, nos aeroportos, nos aviões, nos carros, nas bicicletas, ruas, sinais de trânsito, o que mais você quiser. Agora, muito provavelmente, nós não vamos fazer nada disso, do ponto de vista de hardware, e nós não vamos ter nenhuma empresa de software globalmente relevante disso também. Nossa, você não está sendo pessimista? Não tem espaço para a gente ter uma empresa de software, para a gente manufaturar isso com o nosso mercado? Para o nosso mercado, tem. Mas ele, globalmente, é irrelevante. O nosso mercado é 2% do mercado global de informática. Um dos maiores erros estruturais, do ponto de vista de política de informática, que eu acho que a gente sempre cometeu no Brasil, e eu estou falando desde 1972, quando começou essa história, já é uma história que vai completar 50 anos, a gente olha para o nosso mercado como o nosso maior bem. Nós temos o nosso mercado, e aí nós vamos proteger o mercado para os outros não entrarem, ou se entrarem, entrarem nas nossas regras. Aí o que acontece? Quase todo mundo que é globalmente relevante, por exemplo, no mercado de mobilidade, está no Brasil. Mas ninguém consegue exportar um smartphone que seja, que é uma coisa extremamente trivial, do Brasil para o mundo. Porque as estruturas de custos, o mecanismo de produção, de taxação, os impostos, o problema trabalhista, a lentidão da alfândega, etc., 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 fazem com que o Brasil não seja uma plataforma de produção globalmente competitiva. Então, principalmente para coisas que o peso foi irrelevante em relação ao preço, coisas muito leves que custam caro, ou, de resto, coisas muito leves, elas não vão ser feitas aqui. Nenhuma delas vai ser feita aqui. Para a gente ter hoje a perspectiva de negócios de informática que terão a ver com o internet das coisas, teriam que ser negócio de software já, para mim. Mas para esses negócios existirem, a gente deveria estar vendo hoje dezenas de startups que estariam em incubadoras, saindo de universidades, que estariam nas incubadoras corporativas, estariam nos laboratórios das grandes corporações, e você procura, procura, e não vê nenhuma. Não é que não vê nenhuma, é que, ao invés de você estar vendo dezenas, ou centenas, talvez, você está vendo algumas. Ao contrário de qualquer país, de quem, daqui a algum tempo, a gente vai comprar software, hardware, assim por diante, você vê milhares. Mas não só isso. Google não comprou Nest por causa de um termômetro, ou um termostato na parede. Na realidade, é um termostato. Comprou por causa da plataforma todinha. É uma plataforma de informatização de ambientes. Informatização de ambientes. Uma plataforma inteira, que vem da nuvem ao dispositivo, na ponta, com todos os protocolos no meio do caminho. Breve, a gente vai ouvir falar de uma coisa extremamente parecida com o Android, desse ambiente de coisas, que vai vir de Nest e outras aquisições, proposta por Google. Vai ter outra proposta por Amazon, vai talvez ter uma proposta por Facebook, uma proposta pela Apple, uma proposta pela Salesforce, uma proposta pela Microsoft, e outra proposta pela IBM. Então, o que foi que a gente não conseguiu criar com 50 anos de política de informática, se eu arredondar aqui para cinco décadas? São empresas brasileiras de classe global que têm plataformas competitivas na partida desses novos ambientes de negócios. aí você diria, pô, mas isso não é um problema das empresas? Não, não é um problema das empresas, porque boa parte dos custos básicos de desenvolvimento das plataformas fundamentais, dos experimentos que deram errado, das coisas que gastaram, às vezes, bilhões de dólares, foi só aprendizado, em qualquer país do mundo, de quem a gente compra coisas, foram pagos pelo Estado, pelas políticas estatais de desenvolvimento daquele setor. Ao contrário do que muita gente pensa. Tem gente que pensa no Brasil que são empresas como Microsoft, Google e sei lá mais o quê, que fazem X e de repente isso aparece na casa da gente. Mas quando você olha para uma coisa que Google até está querendo vender agora, Boston Dynamics, os robôs de Google, todo o investimento básico na Boston Dynamics para fazer aqueles robôs que andam, egos, esqueletos, cachorro, não sei o que lá, mulas de carga, foi feito integralmente pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. 100% dos insumos essenciais para fazer, por exemplo, os carros sem motorista eram o DARPA Challenge. Você lembra? Foi uma coisa que veio lá de 2000. Vamos fazer um carro que consegue andar em uma linha reta no meio do mato. Depois vamos fazer um que faz curva, vamos fazer um que faz três pontos. Depois de vários DARPA Challenges envolvendo um número muito grande de recursos estatais, aí Google aparece com um carro sem motorista, por acaso, feito por uma equipe, agora dentro de Google, que sempre estava nos primeiros lugares do DARPA Auto Challenge. Então, a inexistência de políticas públicas para competir no futuro num país que é a sexta maior economia do mundo, a sétima, a oitava, a nona, a décima, até entre as dez maiores, é um dos grandes gaps políticos brasileiros. A gente está lá entre as dez maiores porque tem um mercado interno grande de 200 milhões de pessoas, não tinha como não ser grande, a gente sempre vai ser maior do que o Chile, não é possível, da Argentina, do Uruguai, mas, do ponto de vista do Brasil para o mundo, tirante pedrinhas e grãos, ou do resultado dos grãos, que é carne, o que mais que a gente faz, além, obviamente, da exceção dos aviões, que são resultado, eles em si, de uma política pública de 50 anos. Você foi um dos primeiros formadores do Comitê Gestor da Internet, você teve nas gestões iniciais, a internet andou no Brasil como você imaginou? Não, não, eu também fui nesse processo de ser um dos primeiros caras, na realidade eu estava no primeiro e no segundo mandato do Comitê Gestor, como um incrível representante dos usuários de uma internet que ainda não tinha usuários no Brasil. Eu fui crismado representante dos usuários. Nesse processo, antes e durante esse período que eu tive no Comitê Gestor, eu fiz parte, e eu acho que ingenuamente, do grupo que lutou pelo Fust, ajudou a fazer a regulação do Fust, brigou durante muito tempo pela utilização efetiva do Fust como um mecanismo de espalhamento, de universalização, está no nome do fundo, fundo para universalização dos serviços de telecomunicação, no caso para a banda larga. E eu acho que a gente falhou absoluta e redondamente nisso. A gente acabou usando uma gambiarra, como sempre se usa no Brasil, criou-se um gap com milhares de provedores periféricos nas pequenas cidades, a vasta maioria dos quais funcionando ilegalmente durante muito tempo, sem nenhum apoio, sem nenhum treinamento, sem nenhuma estrutura, todo mundo ralando de uma forma inimaginável. Eu conheço dezenas desses heróis pessoalmente, inclusive na minha cidade, em Itaperuá, no interior da Paraíba. E eles que resolveram o problema. Resolveram o problema no seu próprio braço, com seus próprios bolsos. Resolveram o problema que a gente tem dezenas de bilhões guardados no fundo, que deveria ter sido usado para resolver esse problema. Inclusive com eles, teria sido muito mais fácil, eles teriam tido um alcance muito maior, haveria muito mais gente treinada, haveria muito mais oportunidades de criação, de execução, se isso, por exemplo, tivesse acontecido. Veja que a gente tem hoje no Brasil o seguinte problema, 21 anos depois da chegada da internet comercial no Brasil, a gente não tem nenhum negócio de internet brasileira de classe global. Assim, a gente falhou de novo. Porque o objetivo não era fazer coisas que são locais, que servem o Brasil. o objetivo era fazer coisas que, a partir do Brasil, servem o mundo. Enquanto a gente não mudar a mentalidade, que talvez envolva falar inglês, talvez envolva olhar para fora, começar de fora para dentro, sei lá o quê, mas enquanto a gente olhar para o nosso mercado e dizer, ok, eu vou me contentar com o Brasil, a gente vai fazer coisa de fundo de quintal. O Martin Varsavsky, que é o cara da FON, ele escreveu um texto há muitos anos atrás, brilhante, no blog dele, fazendo a seguinte pergunta, ele é argentino, mora na Espanha hoje. Qual é a principal diferença entre o empreendedor espanhol e o empreendedor do Vale do Silício? É que o empreendedor espanhol diz, eu vou resolver um problema de Sevilha. Se der certo, eu vou para Barcelona e outros lugares. O empreendedor do Vale do Silício, ele diz, eu vou resolver um problema do mundo. Se der certo, eu vou resolver São Francisco também. Então, é um problema de frame of mind, de como é que a gente pensa o mundo. Se a gente pensar o mundo em ponto pequeno, a gente nunca vai fazer o grande, porque muito provavelmente quase todas as coisas que você pensa pequeno, elas não têm as propriedades estruturais essenciais para serem grandes. E muito ao contrário, quando você diz, eu vou resolver todo o mundo, os pontos estão incluídos. Mas se você vai resolver o ponto, o mundo não está incluído. Então, é muito improvável, não estou dizendo que seja impossível, que qualquer um dos provedores de acesso periféricos do Brasil, lá de Itaperuado, sei lá de onde, consiga prover acesso em 10, 20 cidades. Que seja, porque ele nasceu para prover para 200 lugares, para 200 pontos no lugar dele, com os meios que ele tinha, com as limitações que ele tinha, com as limitações de formação, de acesso a recursos, assim por diante. Mesmo que a gente tivesse dito, vamos botar o fujo todinho no BNDES e vamos financiar esse pessoal para a gente fazer essa coisa de uma forma acelerada. A gente tinha chegado muito mais longe do que a gente chegou. Como é que a essa altura do campeonato, o Brasil é o 88º país na lista das melhores bandas largas média do mundo, a lista da Akamai. Como é que só 0,8% de todas as conexões do país estão acima de uma velocidade que você pode fazer videoconferência confortavelmente? Isso significa que a gente não chegou lá, que a gente está muito longe de chegar lá. A gente partiu para o debate, para o embate tecno-legal, de quais são as responsabilidades disso, quem pode invadir aquilo, quem não pode fazer aquilo, quem que tem que guardar tais dados, sem ter resolvido o problema básico do que é a internet, do que deveria ser e para que ela serve. Isso também é uma característica muito brasileira. É um país de bachareis. Não tinha gente de tecnologia suficiente, provavelmente, nem insumo de tecnologia para fazer a internet do Brasil. Antes da gente conseguir chegar num ponto onde ela existe e é para todos, a gente já se meteu na barafunda legislativa, nos conflitos, que tinham que acontecer mesmo. Mas era tão bom se eles acontecessem numa rede onde se você quisesse comprar no Brasil em qualquer lugar 10 megabits por segundo você pudesse, porque você não pode. Numa cidade como Recife, na região metropolitana de Recife, ainda tem um número significativo de lugares onde moram amigos meus que você não tem 10 megabits por segundo para comprar. Fim. Na quinta maior cidade do Brasil. Então, faltou muita coisa.